O Sábado Brinquedo Brinquedo, saia muito cedo Mas tinha um segredo por trás da sua decisão Brinquedo, achava que devia lutar Brinquedo, as terras são vazias Brinquedo, ninguém te reconhece mais Agora Brinquedo, não é mais um soldado Ganhou uma estrela de metal dourado Brinquedo, será que vale a pena Tanta violência derramada pelo chão? Brinquedo, teus olhos já não brilham mais Brinquedo, pra onde te mandaram? Brinquedo, ninguém te esquecerá jamais Brinquedo, qual era o teu nome? Brinquedo, qual era o teu nome? Brinquedo, era apenas um homem Cheio de pé Brinquedo Brinquedo,jenos já não brinham mais Oh, I hate to care Oh, I hate to care Oh, I hate to care